Olá pessoal, olha eu aqui, é bonecão de Jesus O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava as minhas mãos Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem que pode me limpar É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar Agora eu vou cantar no meu estilo, estilo bonecão O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava meu mãozão Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem que pode me limpar É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava as minhas mãos Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem que pode me limpar É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava as minhas mãos Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem que pode me limpar É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava as minhas mãos Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem que pode me limpar É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar O sabão lava meu rostinho, lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava as minhas mãos Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem que ele pode me limpar É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar O sabão lava meu rostinho, lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava as minhas mãos Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem que ele pode me limpar É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar Oh... Ahhhh... Ahhhh... Ahhh ahhh... zone boi Town Tanto Transcrição e Legendas Pedro Negri